Nós estamos no melhor lugar do mundo Sabe por quê? Vai rolar uma festa agora, meu irmão Você vai ter que pular muito, dançar muito Vai ter que se alegrar muito Você que tá angustiado, chega! É noite de alegria Você que tá com problema, chega! A solução chegou Você que tá doente, chega! A cura chegou Dá um basta nisso tudo Diga assim, é noite de festa E eu sou VIP! Me convidaram pra ir a um show Dizendo que haveria um som Um som de paz, um som de amor Muitos amigos e todos irmãos Aí eu fui querendo saber Logo sem ti, não acreditei Quando entrei, vi a multidão Todos felizes, cantando a canção Hoje tem festa, que legal Vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal Hoje tem festa, que legal Eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Porque ele já pagou por mim Olhei pro lado, anjo Gabriel Olhei pro outro, anjo Miguel Sem perceber que era normal Sem perceber que era normal Hoje tem festa, que legal Hoje sou VIP, não pago nada Hoje sou VIP, não pago nada O que ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal Eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou VIP, não pago nada Hoje tem festa, que legal 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 CIDADE NO BRASIL